Olá, sou o professor José Luiz, vou mostrar aí pra vocês hoje como alterar a sua voz aí no computador. Você pode fazer voz de mulher, voz de criança, voz de robô, voz de ET, existem vários tipos de voz aí que você pode fazer e o bacana é que você consegue fazer em tempo real, não é aquela gravação que você vai fazer e depois alterar, não né? Você pode usar em tempo real, você pode usar essa voz dentro de um jogo, né? Quando você vai conversar com alguém ou o que muitos fazem, né? Você consegue fazer até uma ligação usando essas vozes aí alteradas, então é bem bacana. Bom, antes de mostrar aí como instalar, você tem que saber aí qual que é a versão do seu sistema. Então você vai abrir aí a pasta documentos do seu computador, que geralmente é uma pastinha amarela aqui embaixo ou aqui, né? No canto esquerdo você tem aqui a pasta documentos, é só você abrir ela que vai abrir essas opções aqui no canto esquerdo, tá? Aqui você vai vir em computador, botão direito, propriedades. Aqui no tipo de sistema, você vai olhar se está 32 ou 64, tá? No meu caso aqui está 64, então tem que memorizar qual que é o valor que está aqui. Só tem 2, né? Ou é 32 ou é 64, como eu comentei. Bom, aí eu vou deixar esse link aqui aí na descrição do vídeo. Se o seu estiver marcando o 32 lá, você vai baixar o 32. Se estiver marcando o 64, você vai baixar o 64. No meu caso, eu vou baixar o 64. Aí eu vou baixar ele aqui na área de trabalho mesmo. Ele é um arquivo pequenininho aí, né? Não vai demorar nada para baixar. Terminou de baixar aqui, ó. Eu vou dar um clique aqui nele para instalar. Vou clicar em sim. Next. Já posso fechar aqui a página. Vou dar um next novamente. Next. Já instalou. Aliás, vai instalar agora, né? Aqui, ó. Ele está perguntando se eu quero continuar. Eu vou colocar S de sim. E vou dar um enter. Bom, finalizou a instalação. Provavelmente, minha voz já está diferente aí para vocês. Eu vou vir aqui no cantinho, ó. Ele vai estar aqui. Você vai vir aqui em ligar. O meu já está ligado, porque eu já tinha instalado ele antes. Você vai clicar em ligar. E vai clicar aqui, ó. Definir trocador de voz. Aqui, você vai escolher aí uma voz. Por exemplo, Eu não estou ouvindo, mas vocês estão ouvindo, tá? Se eu quiser ouvir também, eu venho aqui na setinha, clico com o botão direito e venho aqui, ó. Ouvir microfone. Aí, conforme eu vou falando, eu também vou me ouvindo, tá? Eu não vou ativar isso aqui agora, senão vai dar conflito aí com o gravador, tá? Aí, vai ficar ruim para vocês ouvirem. Mas, vocês já estão me ouvindo aí com essa voz aqui de robô? Aí, nós temos Aí, nós temos Aí, nós estamos aqui, eu também nem lembro mais como é que é esse atalho. Mas, vocês estão ouvindo esse atalho como é que é? Crony, se eu não me engano, ele duplica a voz. Ele fica trocando aí os efeitos, né? Conforme eu vou falando, ele vai trocando. Aí, aqui, é a troca rápida dos efeitos. Tá, então, ele troca bem rapidinho. Essa é a troca lenta. Ele vai demorar aí um pouquinho mais, mas ele vai trocando aí os efeitos também. Parece que tá aí, né? Eu ia falar câmera lenta, né? Mas, no caso, seria microfone lento, né? Bom, não sei. Ou gravador lento. Aqui, voz de homem, né? Para você, homem aí que tem a voz mais fina e quer dar uma engrossadinha. Essa aqui, se eu não me engano, ela tá bem grossa aí. Ou, simplesmente, você quer fazer uma voz diferente, né? Para passar um trote. Ou fazer uma gravação e não quer que conheça a sua voz. Você vem aqui, né? Parece ser uma voz original mesmo, né? Não parece ser uma voz aí alterada. Voz de mulher, né? Não lembro aí como é que ela é, mas... Vocês estão vendo também. Hélio, né? Que é essa vozinha fina, né? Do gás hélio. Dave Pit aí é voz aí de criança, né? Voz de... Vozinha de criança. Eu sendo bem sincero, né? Lembro mais como é que é essas vozes aqui. Porque eu não fico ouvindo também. É... Eu uso lá de vez em quando, mas eu não ouço. Só quem... Porque eu tô conversando que consegue me ouvir. Rádio, né? Dá esse efeito aí quando estivesse na rádio. Isso aqui é legal também, né? Para você fazer aí algum efeito para vídeo, né? Que tá bacana. E a famosa voz de robô aí também que muita gente usa, tá? Bom, nós temos aqui... Eu não sei se eu tô falando muito rápido. Nós temos aqui alguns efeitos que você pode brincar. Eu não vou ficar mostrando cada um aqui. Porque é muita coisinha que ele faz. O que interessa mais para vocês é essa parte aqui de cima, tá? Eu vou colocar aqui para colocar aí voz como se estivesse em uma igreja, né? Com eco. Isso aqui eu já nem lembro mais como é que é. Mas aí vai testando, vai brincando aí. Deixa eu ver se eu consigo me ouvir aqui. Espero que não fique ruim aí para vocês. Alô? Alô? É, tá? É um robô, sei. Para construir essa ideia de que eu tenho que surgir, não sei. É, é. 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 É, é, é. Bom, então nós temos aqui essas opções, tá? Se eu fechar aqui, provavelmente ele continua aí com a voz, né? Porque ele está ligado. Se eu quiser desativar a voz, eu venho aqui e desligo ela, ela para de funcionar, tá? É, eu desliguei aqui, provavelmente ela parou aí para vocês. Para que eu quiser ligar de novo, eu venho aqui. Depois nós temos aqui mais um monte de coisa que o programa faz, tá? É. Eu, sinceramente, não mexi em nada aqui. Então, o que é principal é ouvir o microfone e o definir o trocador. Mas depois, se você quiser aí, por curiosidade, dá uma olhadinha nessas outras opções. De repente tem alguma coisa aí que seja até mais interessante, né? Eu, particularmente, não sei, tá? Mas quem tem curiosidade e quiser aprender, dá uma olhadinha, beleza? Não se esquece aí de dar like no vídeo, se inscrever no canal, comenta aí embaixo se você gostou, se você não gostou. O pessoal assiste, mas não comenta nada, eu não sei se vocês estão gostando ou não. Então, comenta lá. Dá alguma sugestão, faz algum pedido, faz uma crítica, comenta alguma coisa aí. E eu vou deixar aí também na descrição o link aí pra você poder também seguir a gente aí no Instagram. Segue a gente no Instagram também. Não vou ficar bravo de ser seguido. Pode seguir à vontade, tá? E se inscreve no canal. Muita gente aí também assiste o vídeo. Aproveita a informação, mas, né? Não se inscreve, não dá like, né? Beleza? Então, vamos dar uma ajudinha aí pra gente, que a gente tá ajudando vocês. Então, a gente conta com ajuda também, beleza? Vou ficando por aqui e valeu.